Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como féu, afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora, então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida, você gemerá com sua carne e o seu corpo desgastado. Você dirá, como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repressão. Não ouvi os meus mestres nem escutei-os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Grazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Provérbios 5 O Senhor, o Senhor vê os caminhos do caminho. O Senhor vê os caminhos do homem e o sinal. Por que, meu filho, o senhor vê os caminhos do homem e o sinal.